Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje o vídeo vai ser muito especial. Vamos dizer, a minha sogra vai lá no shopping, né? Desde quando ela chegou, ela ainda não foi no shopping. Daí a gente vai falar pra ela escolher algumas roupas, sabe? Lá no shopping, né? Nessas lojas que a gente vai sempre, que sempre tem umas coisas legais, porque nas outras lojas acho que ela não vai gostar muito. A gente conhece mais ou menos o estilo dela. Vocês conheceram aí também um pouquinho, né? E aí vamos almoçar lá com ela. Enfim, gente, vou levar aí vocês com a gente. Espero muito que vocês gostem, tá bom, do vídeo, né? Deixa aí minha mãe também pra ir com a gente, né? Se divertir aí um pouquinho. Espero muito que vocês gostem. Tô gravando aqui porque ela ainda nem sabe, gente, que vamos fazer isso. Mas vamos levando vocês aí com a gente. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora, tá bom? E nos acompanhem também lá pelo Instagram, lá é tudo em tempo real, tá bom? Então, sem enrolação, vem com a gente. Antes da gente ir, gente, eu queria mostrar pra vocês, olha isso daqui. Os cabelinhos novos, gente. Olha isso daqui. Caramba, olha isso. Quando eu fico assim já dá pra ver os cabelinhos novos nascendo. Meu Deus, chocada. Eu tô usando aquele negocinho da Ibera, o soro. Nossa, muito bom. Dado que também tá começando a nascer já, ó. Que demais. Amei. Gente, já estamos indo. Minha mãe tá aqui na frente, ó. Porque no nosso carro não cabe, né, todo mundo. É, em nenhum carro é cabelo. É, na verdade é. Porque são, ia ser... Seis pessoas. Seis pessoas. Tinha que ser um carro muito grande. O carro que eu não tenho, né, o de oito ou sete, não sei o que, né. E olha, é, tem uns carros maiores, né. O dia tá muito bonito hoje, já. O dia tá muito bom. Bom, gente, chegamos. Minha mãe... Não, tem tempo que ela aparece nos meus vídeos, hein. Parece que é a minha mãe que mudou, né. Foi pra outro lugar. Gente, hoje o Lourenço amanheceu com essa cara. Mas que ele não quer tirar ela por nada hoje. Não tô entendendo. Tô com frio, gente. Hoje ele acordou com essa carinha. É, hoje tá mais calor. Daí a mãe do jeito aqui. Já tá usando um look novo. Como ficou lindo, gente, esse look. Amei. Tô linda, né. Amei. E aí, hoje a gente trouxe a senhora pra almoçar fora. Obrigada. Trouxemos a senhora pra escolher mais alguns looks em uma loja. Em algumas lojas, né. Porque tem muitas lojas. É, hoje nós dá mais looks aí, pra senhora. Bora? Se a hora quiser. Bora? Igual aquele programa. Aquele. É, tem um programa, como é? Que as pessoas vão lá. Ah, esqueci, gente. Comentem aí. Então, bora, gente. Gente, a mãe do G nunca veio nesse shopping. Quando a gente veio com eles, há anos atrás, foi num outro shopping. Na perto de casa, né, amor? Um menorzinho, lembra? Quando a gente veio com sua mãe, aquela vez, foi num outro shopping. Foi, foi no Minas. Não. Na estação. A gente foi no Minas também? Não. Foi só na estação. Ou Minas ou não é? Porque tem foto dela lá no estacionamento do Minas. Qual lugar tirou foto lá? Minas? A gente foi na estação. Foi, mas teve uma outra vez que a mãe veio. Quando ela veio sozinha, né? Gente, olha que legal esses carrinhos. A gente entrou numa loja aqui, que tem muita coisa, né, mãe? Toda vez a gente pira nessa loja. Eu acho que é uma loja de fora, porque aqui tem coisas que a gente não vê normalmente. É, diferente. Mas olha que lindo esse. Meu Deus, eu amei esses carrinhos. Bem diferente, nunca vi. E eu acho que ele é de fricção, não é? É fricção, sei lá como é que fala. Vamos ver. Pela rodinha? Vamos lá, acho que é. Pra trás, vê se é pra trás. É. Um pouquinho, né? Só que aqui tem pouco espaço. Tem que ser, né? Olha lá, tá vendo? Ele também faz barulho. Ah, sim, verdade. A mãe tá fazendo barulho de fricção, ó. Uhum. Acho que nem pulso. Muito bonitinho. Esse aqui, olha, gente. Tipo de dinossauro, dragão, sei lá. Olha só, gente, Lorenzo. Agora ele se familiarizou. Ah, agora sim, né? Apareceu os brinquedos. E vai voltar. É, você já brincou? Já, um monte. Esse aqui é engraçado, ó. Ele anda de algum jeito. Vamos lá, aperta aí. Esse... Olha aí no chão também. Olha aí no chão. Ele é só de fricção. Põe aí, mas é engraçado. Ele meio que abaixa. Não entendi, não. Ah, ele é legal. Olha, gente. Minha sogra tá escolhendo os brinquinhos aqui pra ela. Nossa, aqui tem muitas opções. Olha que lindos. Muitas opções. Eu tava vendo óculos aqui pro Lorenzo. Mas, gente, o Lorenzo não gosta. Não adianta. Já tem que ter. Não coloca óculos do jeito nenhum. Né, mamãe? Gente, olha que bonitinho. É um time. Nossa, olha que fofura. Essa loja tem muita variedade de fofura, gente. Sério. Gente, chegamos aqui na C&A. Vamos ver se minha sogra vai gostar de alguma coisa, né? A gente escolheu o vinho nessa aqui maior, sabe? Que é uma loja... É o shopping, né? Aí ele tem as lojas maiores. Que ele é um pouco maior. Pra ter mais opções. Olha lá, que bonitinho os casaquinhos. Não, fica tão lindinho. Tão fofo. Gente, nem mostrei pra vocês meu look hoje, né? Olhem esse look. Amei, gente. Olha essa roda. Essas daqui de pedrinha, ó. Coisa mais fofa. Tem pretinha. Tem ali, ó. Vão ali pra senhora ver. Olha que bonitinha. Que franquenha, né? Tem que ter os modelos. Agora ela gosta de bolso. Tem que ter uns bonitinhos também. Sim, olha essa branquinha. Que fofa. A branquinha também é linda. A vermelha. Essa daqui também. Olha que linda. E eu acho que é tão bonitinho. Gente, eu queria levar uma, tô na dúvida dessa. Ou dessa aqui, ó. Olha que barulho. Olha que barulho. Umavena. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí Olha gente, essa achei que ficou bem bonita. O que a senhora achou? E aí 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 A gente... E aí 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 Pra escantar leite, escantar almoço Não, dá, velho Gente, Lourenço brincando Esquanto esconde Cadê Lourenço? Achou! Mas tá escondendo Ai, gente, eu não conheço Agora tá com medo Gente, eu passei aqui na Pernambucana Pra comprar alguns paninhos de prato Olha, mas eu só achei esse aqui Aqui, a gente acha Que é esse paninho bonitinho, que você sempre pronto Onde eu compro Bom, gente, estamos indo embora E aí Minha ságua comprou algumas coisas Quando a gente chegar, a gente mostra, né? E aí, mãe, gostou? Gostou E aí, nossa, gente, dá pra cansar Dá pra cansar, né? A gente anda muito, né? Nossa, tá desde que horas? Ai, nem sei Nossa, muito tempo andando Até agora a gente vai embora Não escureceu e nem dá pra ver Pois não Ah, é A gente nem percebe A gente perde um pouco a noção do tempo Sim, perde totalmente, né? Agora que a gente sai Toma até um susto que a gente vê que escureceu, né? Mas, enfim, bora aí com a gente A senhora gostou do shopping? Esse é diferente, né? Dos que a gente tinha ido É Verdade É, esse é o mais que eu tinha Não Bom, meus amores Chegamos em casa Gente, que friozinho Que frio, que frio Eu tava com alguns planos Mas vou ter que adiar Não vai dar pra fazer Porque agora já são mais que oito horas, né amor? Nossa, gente Dá assim um desânimo, né? Meu Deus Quando a gente tá assim Andando A gente fica Ok Mas quando a gente para, né? Não Mas, enfim Vou mostrar pra vocês aqui O que minha sogra escolheu Acho que ela vai tomar banho E aí eu e o Gê Mostro pra vocês Bom, gente Colocar vocês aí Acho que vai dar, né amor? Vou mostrar primeiro A coisa que a gente pegou lá na perna Bocana Isso aqui é do Gê A marmita dele Ah, é mesmo É mesmo E aí, gente Minha sogra experimentou Eu não entrei com ela Porque eu fui lá Viu o negócio dos panos de prato Eu nem entrei lá no provador Mas ela experimentou Mais algumas calças Ela escolheu essa daqui, ó Ela tem a bainha assim, ó Desfiadinha, tá vendo? Bonitinha Tá usando muito agora, né? Ela pegou essa calça E aí Eu peguei essas meinhas Que, gente Tô usando muito agora Nesse tempo Olha só Todo lugar que eu vou Trago uma Porque, cara Tô usando muito Elas são bem confortáveis, olha De coraçãozinho E ela tem o negócio assim, ó Pra nós corrigar E Peguei o pano de prato Que eu tava precisando Só que só tinha esse kit Eu ia pegar pelo menos Os dois kitzinhos Mas não tinha, né? Daí é esse aqui, ó Os panos de prato Fofinhos Que vocês sempre me perguntam Gente, na Pernambucana As costumas têm Sabe? Olha que fofo esse De bolinha E esse aqui de florzinha Coisa mais fofa também Olha Olha que lindo Né, amor? É verdade Nossa, eu gostei bastante Daí eu vou passar uma aguinha Pra gente usar E lá na Marisa Eu não gostei dessa calça, gente Ela é clara É diferente Dessa que ela tem Porque Pelo que eu vi Ela tem muito escura Aí, ó Essa daqui Clarinha Da perninha Assim Ficou muito linda Eu mostrei pra vocês Essa Mostrei pra vocês Como que ficou E aí Na C&A Minha só gostou de mais Coisa lá na C&A Mas ela não tinha A calça da irmã Na C&A Hoje parece que tá Em outro mundo Arrebentamos com ela Sim Lá tem muita coisa legal Né, gente Ela escolheu Ela escolheu Muitas coisas de frio Porque O frio tá começando Lá é muito frio Isso aqui é frio, gente Lá tá sempre a mais Que aqui E aí Blusinhas normal Ela tem Então ela preferiu De frio Pra esse momento agora Pra já usar agora mesmo E aí, olha Essa aqui Tem esses detalhes aqui Olha que bonita Nossa, muito quentinha Muito quentinha E muito linda Rosa Tá vendo Minha só que vai sair daqui Usando rosa Achei linda Olha a outra Essa aqui também é linda, gente Olha Pretinha Cheia de pedrinhas Olha que bonita Vocês viram aí Que a gente ajudou ela A escolher Mas ela escolheu tudo, gente Com base no gosto dela Do jeito que ela queria, sabe A gente só foi dando as dicas Pra perguntar O que que você tá Deixa eu ver Deixa eu ver A gente tá muito estourada Sim, aí ela pegou E escolheu tudo do gosto dela mesmo Aí, deu uma diminuída Essa aqui também é muito bonita, né Amém Essa aqui é uma criança que tava procurando muito Que ela gosta Sim, que ela queria uma assim Nossa, ela é bem quentinha também Tem que... Oi Você tirou a bateria? Essa aqui, olha Ela tava querendo uma que tivesse bolso assim, ó E aí a gente achou lá na CEA Ela gosta assim desse estilo também, tá vendo? Tá fuda É Bem bonita É pretinha, mas bonitinha, gente Embaixo, né Essa aqui é uma das mais legais também Sim, que é tipo um cardigan Esse aqui minha mãe que viu Olha que bonita Nossa, fica super estiloso A gente mostrou, eu acho, também A minha sogra com ele Olha, gente Que lindo Tá usando muito esses assim, né Com botinha Leg Fica muito bonito E... Só Né Então, é Isso daqui Tudo pra minha sogra, ó Tudo que ela escolheu E... É... Lá na CEA, eu peguei pra mim essa daqui E desde aquela vez Então, o que foi? Eu fiquei namorando ela E não tinha pego Gente, aí acabei pegando Ó, rosinha Sim Desde a vez que a gente tinha ido Ó E... Esse aqui também Que eu achei, cara Ai, mano Joga assim Nossa Ai O papel Esse aqui, gente Eu achei a cor Falei assim Não, essa cor é bem assim Mas quando a gente colocou no corpo Ficou muito bonito Eu passei pra vocês também, né E aí eu peguei esse aqui Que também é um cardiganzinho Muito linda essa cor Amei E... Pro Lourenço Eu peguei essa blusa aqui Olha que lindinha, gente Ela tem até toquinha Vocês viram como ele ficou, né Nossa, parece ser aquele bonequinho de neve Ficou muito bonitinho Gente, eu amei E aí, olha Dá pra usar tipo até dois anos, né Ó Bem bonitinho E aí a gente passou em mais uma lojinha Nossa, tá queimando até agora A gente jogou o negócio É tipo uma chicotada aqui da loja A gente passou numa outra loja Aquela primeira loja que eu mostrei pra vocês Daí a gente pegou esse aqui pro Lourenço aqui, né Olha lá teu carrinho Lembra? Você tinha visto? Deixa eu pôr ele no chão pra andar Ai, gente, que legal Olha lá, vai ter você aí Pega aí, filho Vamos pôr ele pra andar aqui no chão E aí O G pegou esse caderno aqui Caderninho, gente Essa lojinha, ela é muito fofa Se você tiver oportunidade de ir nesse shopping Vai nessa lojinha Ah E aí, aqui tem alguns brinquinhos Alguns são da minha sogra Dois Ela escolheu esses dois, ó Que bonitinho Deixa eu pôr Aí, ela escolheu esses dois E Vou colocar aqui junto com as coisinhas dela E eu peguei esses aqui, gente Deixa eu pôr Fica São bonitinhas, tá vendo? Bem legal Nessa lojinha também E foi isso, gente Essas foram as comprinhas, né Pra ela E olha, gente A gente fica muito feliz em poder fazer isso, né Hoje eu já tinha conversado sobre isso Porque tudo que é feito aqui em casa a gente conversa, né Então, assim É muito incrível Muito gratificante poder fazer isso Claro que a gente não pode dar o mundo, né Porque a gente quer sempre dar o mundo pra nossas mães Mas, assim, a gente dá o que a gente pode Sabe? O que tá dentro das nossas condições Então, assim Tinha muito tempo que ela não vinha aqui Tudo mais, né E aí, você sabe Eu tô sempre presenteando a minha mãe com alguma coisa E o G, pelo nome dele Morar longe É um pouco mais difícil E ela gosta mais É de roupa mesmo Então, assim Roupa é ela que tem que vir aqui E escolher o gostinho dela Não adianta a gente escolher o nosso gosto E mandar pra ela, né Então, a gente sempre faz isso mesmo Espera ela vir Oi, meu amor Escolher o gostinho dela Ela, né Compra Ver o que ela gosta Tudo certinho E ela, tipo, é exigente Não que é exigente Assim, ela é muito detalhista Ela é mais difícil É mais difícil você conseguir É, tipo Rian Pra conseguir comprar roupa Então, ela olha muito Ela experimenta Ficando muito em dúvida Se tá legal, se não Tanto que ela experimenta, tipo Umas cinco calças Pra conseguir escolher uma Sim, ela acha também Que tem coisas que não é pra ela Porque ela já é mais senhora E não tem nada disso, né, gente Cada um usa o que quer Eu canso de falar isso com ela Mas, enfim Graças a Deus A nossa família estudava super bem A minha família do G Então, assim A gente realmente faz de coração Eu falei com ela A arte dele, gente Em pé em cima da caixa Eu falei com ela A gente faz de coração Porque realmente Ela merece, entendeu Porque realmente É uma pessoa especial pra gente Porque a gente ama, né Então, assim É mãe do G É minha mãe É minha mãe É mãe do G Então, assim Nós somos realmente Uma grande família Entendeu A gente casou Pra juntar as famílias Graças a Deus Eu falo que Você cai aí E caiu, gente Só que ele caiu de um jeito Que não achucou Graças a Deus Fica acertado E é igual eu falo Eu acho que isso também É um ponto chave Assim, nosso relacionamento Nossas famílias se derem Nós Como fala? Nós nos damos Nós nos damos Muito bem Nós nos damos É tipo, nós nos damos Assim lá Enfim A gente se dá Muito bem Exatamente E desde sempre Igual eu falo também Né, gente Eu acho que tudo é respeito Sabe? Eu vim até No caminho Pensando Uma forma de tentar Explicar pra vocês Um pouquinho Desse respeito Da gente se dar tão bem Nosso relacionamento Gente Nossa família Nunca entrou no meio Minha mãe Mora aqui do lado Mas ela nunca se meteu Sabe? Nosso relacionamento Em coisas que realmente É pra eu e o Gê resolver Ela nunca se meteu A mãe do Gê também Nunca se meteu Desde quando a gente namorava também Que eu ia pra lá Sabe? Então assim Isso é muito incrível Né? A gente realmente sabe O nosso espaço Então assim Com isso A gente conseguiu Todo esse carinho Todo esse respeito aí Sabe? Que eu tenho pela mãe dele Que ele tem pela minha mãe Pelos pais também Mas eu falo mãe Porque a gente Fica mais assim Com mãe Assim Então Tudo isso que a gente Faça por ela Realmente é de coração E a gente quis levar Vocês aí Com a gente Nesse momento E aí A gente quis levar Vocês né? Pra compartilhar Como ia ser o dia O dia dela E tudo mais E aí Espero que vocês tenham gostado Aí também E ela amou Gente Nossa Ela é muito tímida E vocês não conseguem Ver tipo assim Como ela ama Mas a gente Que mora aqui Que vive com ela A gente viu Quanto é alegre Ela ficou bem feliz E tem mais uma coisinha Também Que tá chegando Que elas coisinhas também Quando chegar A gente mostra Ah sim Não tem mais algumas coisas Pra acontecer ainda E a senhora gostou Dos presentes Das roupas A senhora gostou Agora ela vai experimentar Porque as blusinhas A senhora não experimentou Né? As blusinhas tem que experimentar Agora ela vai experimentar Porque se precisar trocar Tem como a gente levar Né? Não tire a etiqueta Porque se precisar trocar Dá pra trocar Mãe já passou Uma coisa que tá dando Não? É Tem como trocar E tudo isso Doutor? Ah isso que é bom Filho machucado Ele ainda caiu É ela Papai Bom família Tô terminando de Editar o vídeo aqui Vi que a gente não encerrou Né? Agradecer aí Todo mundo que assistiu Até o final Que tá aí Acompanhando aí É A nossa jornada Com a mãe aqui em casa Tudo que a gente Vem gravando Tudo que a gente Vem fazendo Um big beijão aí Pra todo mundo aí Que tá nos acompanhando A palavra chave de hoje Vai ser Roupas Porque a gente comprou Várias roupas Pra mãe Ela comprou aí Várias coisas Mudou E os looks dela Espero que vocês tenham gostado E ela gostou também Não gostou mãe? Gostei Ela tá ali do outro lado Louco gostou Então se ela gostou A gente gostou também Então Fica acompanhando aí Pra amanhã Mais um vídeo Meio dia e meia Aqui no canal Volta aí amanhã Tchau 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 Tchau